Santos assina novos contratos com bolivianos da base O Santos renovou com o zagueiro Leonardo Zabala, de 20 anos, e assinou o primeiro contrato profissional com o centroavante Enzo Monteiro, de 18 anos, ambos bolivianos As assinaturas aconteceram na manhã desta terça-feira, dia 7, na Baixada Santista Zabala chegou ao Santos em setembro de 2021 e estava nos planos do técnico Orlando Ribeirito para a Copinha, mas por conta da Covid-19 acabou ficando de fora O jogador era constantemente convocado para a seleção de base e também foi chamado em alguns jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, do ano passado Sua primeira experiência no futebol brasileiro foi no Palmeiras, em 2019 Seu novo vínculo vai até a final de 2023 Em relação ao atacante Enzo Monteiro, o processo foi o mesmo da estrela boliviana do Santos, Miguel Terceiros O garoto só poderia oficializar o vínculo após completar a maioridade A FIFA proíbe transferências internacionais de menores de 18 anos O jogador faz parte da seleção sub-20 da Bolívia O Santos vem acelerando os processos de renovações com garotos da base Uma das primeiras decisões é não permitir que subam ao futebol profissional sem um contrato firmado com o Peixe Recentemente, Lucas Pires, Kaique e Matheus Lima assinaram o contrato com o Peixe O próximo alvo é o lateral esquerdo, Pedro Scaramuza Ele viajou recentemente para a Itália em busca da cidadania italiana nesta segunda-feira, dia 6 Aos 19 anos, Pedrinho tem contrato com o Sansa até dezembro deste ano E o passaporte europeu pode facilitar em caso de uma transferência internacional Em abril, o representante do jogador se reuniu com Edu Dracena, executivo de futebol Guilherme Lipe, gerente de futebol E o Ricardo Luiz, coordenador das categorias de base Para negociar a renovação do menino da vila, mas não chegaram ao acordo Ele chegou a treinar com o Bussos e agradou o treinador Mas em juros já pode assinar um pré-acordo com outro clube Mas em juros já pode assinar um pré-acordo com o Bussos e agradou o treinador